O Estado de Estado foi citado a perguntar se ele gostaria de participar, se gostaria de participar das esportes. Trabalhámos juntos durante três anos nesta reforma? O Sr. Deputado, eu acho que foi exatamente, peço desculpa Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu acho que foi exatamente por desrespeito do princípio da autonomia municipal que o Sr. Deputado agora invoca para não ter sido pela baixa que começou a reforma, que é tão frágil aquela que foi a vossa proposta. Mas, Sr. Deputado, a palavra reversão é uma palavra sistematicamente usada por vós e aquilo que nós quisemos garantir foi, de facto, o respeito por aqueles que, tendo a sua casa municipal arrumada, tendo sistemas que estavam eles também arrumados e com capacidade de gestão. Sistemas esses, que ainda assim foram sendo despidos de competências técnicas para as concentrar na sede das Águas de Portugal, que sem provocar revolução nenhuma e nunca a palavra reforma me saiu da boca, nós sentimos que, de facto, havia mudanças que tinham que ser feitas. E, indo à necessidade, se quiser, e porque os senhores estão sistematicamente a falada é alta e muito poucas vezes da baixa, indo à necessidade destas mudanças, mas eu começo exatamente por aqui. Pelo facto, eu peço desculpa, de repente desconcentrei, nem sei porquê, não consigo explicar porquê, mas se puderem dar 10 segundos de descanso. A senhora, Sr. Ministro.